O Bado na área e tem pênalti, a equipe do Maki tem a boa oportunidade na cobrança do pênalti pra sair na frente no estádio Nhoizinho Santos. Vai, parte na cobrança, esquerdinha, o goleiro Matheus, o Tum Tum tá no gol. Autorizado, vem na bola, esquerdinha, autorizou, vem na cobrança, partiu, vem na jogada ali, vem na cobrança, esquerdinha. Pé esquerdo na bola, pega Matheus, ainda tem o rebote pra fora, pega o goleiro da equipe do Tum Tum, tu evita o primeiro.